E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition Em off, eu desci da torre e vim dar uma procurada no mapa E acabei pegando uns fragmentos aqui E pegando uma missão aqui, na base aqui Uma missão que me manda arrumar passagens de comércio, né? Eu tenho que pegar as torres abandonadas aqui São três torres, essa daqui é a primeira Vamos tá pegando todas as torres abandonadas aqui Pra gente poder liberar a parada que o jogo manda a gente fazer aqui E a gente também tem que olhar a torre do outro lado, né? A gente só olhou... A gente não olhou o Coliseu que tem no outro lado A gente lutou com dois dragões Mas não foi pro outro lado dar uma olhada E eu fiz adagas novas pro meu personagem, né? Elas são bem mais poderosas do que as adagas que eu tava antes São quatrocentos de dano Tudo com osso de dragão Insanamente poderosas São as armas mais fortes que eu já fiz no jogo Só que elas tem um problema, elas dão dano em área Eu não sei se eu curto essa animação Essa animação de dano em área me incomoda um pouquinho Beleza Mais uma missão... Mais uma marcação aqui Eu acho que falta apenas checar Esse último local Junto com o último Coliseu que a gente não visitou Que é isso aqui Deve ter um terceiro dragão aqui Tenho quase certeza No qual eu obviamente vou tirar o som da musiquinha, né? Pra gente não tomar aquele copyright O ruim do copyright da luta do dragão É que ele tira a monetização do vídeo, cara Tem uma música em específica Que foi composta pelo Trevor Morris Que tira a monetização do vídeo, mano Olha aquilo ali Boom! Explode Nossa, o problema aumentou pra caramba Derruba Beleza Terceira torre Aê Parece que a inquisição agora pode fazer negócios na região Aparentemente As torres agora servem pra alguma coisa Vamos ver Se eu conseguir subir Se o boneco não ficar preso Ah, beleza Virou torre de comércio, né? Na história Tecnicamente A gente não vai fazer nada aqui Mas A gente liberou Lírio vermelho Liberamos um fast travel bem aqui Beleza Mas eu não vou vir pra cá agora, não Eu vou entrar ali pra ver o que tem pra gente fazer É provável que seja um dragão Tenho quase certeza Ah, a gente tem que explorar uma dungeon nesse vídeo aqui Observações diárias Dia 1 Tive que escalar a lateral do cânion A passagem de Judy Kay foi destruída Que pena Era uma construção impressionante Me estabeleci em marcada Boa e bem protegida Nenhum dragão por esse círculo ainda Mas suspeito que eles vão aparecer Dia 2 Nada aconteceu Houve rugido vindo de um dos círculos Mas resolvi ficar aqui Melhor que as criaturas não saibam que eu existo por enquanto Finalmente, dia 3 Um dos dragões passou voando hoje de manhã O bater nas asas enormes Quando ele pousou me derrubou Foi impressionante Depois de se acalmar Mergulhou no lago Eles devem gostar do calor Dia 4 Tomei coragem e espreitei pela região Espionei vários linhos com ovos Se os dragões gostam do calor Talvez os ovos não chocados também Tá estranho Dia 5 Vários dragões menores agora descansam no lago Adolescentes Vento um bocado A brisa carrega minhas anotações Será que os inscritos terminam aqui? Olha Com certeza tem um dragão aqui embaixo Vamos dar a volta Dando a volta A gente vai conseguir Parece que eu caí Tem como descer aqui Eita, tem um dragão aqui Nível 25, doido A gente vai ter que achar uma maneira de descer A musiquinha tá tocando Pera aí Pera aí galera Aqui eu não quero tomar copyright não Aqui não tem otário não, vamos lá Aqui não tem trouxa não Vamos ter que vincar pra baixo E enfrentar esse dragão Nível 25, cara Eu sou um matador de dragão profissional, hein Argenti Argentita Vamos lá Olha o dragão ali A gente tá com um grupo ok Solas Maluco É nosso Especialzão Solas Especialzão É isso Vamos dar porrada Taca o pote de fogo Olha a vida dele O que é que é isso aqui? Nossa senhora Esse dragão é muito ignorante, cara Machucamos as patinhas dele Ele vai chamar aliado Ele tem aquela habilidade escrota lá Dragão filha da mãe, cara Toma Nossa dps aumentou muito Depois dos upgrades que eu dei Nossa senhora Fica invisível de novo Toquinha Nossa Morreu Tá quase morrendo Conseguimos Cara Vou te dizer Fez diferença mudar a build do personagem Não só do meu personagem principal Como Dar um upgrade nas armas dos outros personagens Agora a gente ganhou uma missão Operação Aprenda mais sobre dragões Agora a gente deve achar uns dragões de nível De nível super mais alto que esse daqui Um elmo Muito bom Púnica do zelador Nível 3 Um cinto de guarda Uma adaga boa Que eu não vou usar Armadura de mago de batalha magistral Talvez eu use Caramba Muita coisa Muita coisa Vou catar esses itens aqui Que são raros Vai que veio uma do véu Ah não veio Veio mais 4 Mas não veio uma rara Acabamos com o dragão Cara Isso que faz um grupo Bem Ousado E equipado Vamos colocar no blackwall Esse elmo Esse elmo sim é bom Cara Bônus de pura Defesa e força Aí sim Armadura Eu já não sei Magia Determinação Diminui o custo das habilidades Talvez seja boa Para o solas Vamos lá Ela é muito boa Para o solas Ela é muito boa A do zelador Não é ruim não Mas Essa daqui Definitivamente é melhor Bom Vamos para o kipe Tem Na real Não dá para ir com o kipe ainda Tem que pegar Uns fragmentinhos aqui E matar uns inimigos aqui Vamos pegar Os dois fragmentos E finalizar esse mapa Aqui de uma vez por todas Beleza Agora Eu não vou ter lá Eu vou vir por aqui Por baixo andando Vamos lá A gente não explorou Esse pedaço aqui É bom a gente explorar ele andando Vai ser interessante Talvez tenha um red templar Para esse lado aqui Que a gente não matou Ah Com certeza Vou usar um especialzão Olha isso cara Deu uma bugada O O O bicho ficou com a guarda Up E ele ficou revidando Meu Meu ataque Como se eu estivesse batendo Nele de frente E eu não consegui atacar ele Eu não vim para cá né Interessante Tem demônios aqui Para a gente matar Além de Ter o item Que a gente tem que levar embora Que é o fragmento Esse é o último fragmento galera A gente vai poder fazer Aquele lugar lá Dos espíritos agora Acho que vai estar completo Aquela parada lá Provável que tem um chefão Mais um artefato Mais um artefato Que artefato O Solas falou Que tem um artefato Daqueles artefatos De desativar Artefato Mas cadê Nossa senhora Olha isso cara Vou ficar invisível Filho da mãe Morre Morre Vou estunar todo mundo Agora Toma Morre logo Despera aqui Dá pra desperar dois Ao mesmo tempo Ótimo Derruba no chão Especialzão Especialzão Dar aquela Humilhada nos bichos Aqui tem o lírio vermelho Pra explodir Achei acabou Pronto A gente ganha Approval Com o Varick Mas Não tem mais por que Fazer missão de red milho Achei acabou galera Nós acabamos Com esse mapa aqui Desbloqueamos Tudo que era pra desbloquear Nele E só nos resta Ir embora De empriz do Leon Ir embora De empriz do Leon Ou será que tem mais coisa Pra fazer aqui Vamos vir aqui primeiro Ver se tem missão Fica marcando Que tem missão Mas eu acho Que não tem missão Não tem Não tem missão Beleza Simboeiras Vamos pro Kip Fazer uns diálogos E depois fazer o templo perdido De Dirtamen Galera Vamos lá Ah Eu dei umas modificadas No nosso Kip Galera Olha isso Eu mudei o visual Pra status da igreja E mudei o nosso trono Cara Eu só não vou tá Eu só não vou tá fazendo Um julgamento agora Mas Ficou muito bonito Cara Vamos lá A gente tem que julgar Aquela mulher Que Vendeu o povo dela Para os templários Fazerem experimento Ok Ok Força Hum 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 Plano de ladrão Vamos pegar isso aqui Ganhar uns itens novos Ok Parece que terminamos Aqui Tinha que terminar Em favor devolvido Hum Por favor Transmita nossos sinceros Agradecimentos ao Arauto Pelo gracioso presente Dado ao jovem Ah Isso aqui é o aniversário Do garoto Né Isso aqui é o aniversário Do menino Que a gente Conseguiu ajudar Hum Vamos lá Resistência Tevinter Essa aqui é interessante Minha agente Tamar Relata Ter tido sucesso Um magistrado Tevinterão Desprezível A menos Naturalmente Os outros do magistério Assumiram Que a mão Por trás Do feito Foi a da magistrada Tilani E ela relata Que eles se afastaram Respeitosamente Tanto dela Quanto seus apoiadores Ela manda Esses agradecimentos Uma caixa De chocolate Açucarado E vários outros Itens úteis Chocolate é meu Mas o resto Eu entrego a você Inquisidor Alar Aprender mais Sobre dragões É interessante Mas vamos pegar aqui Reconciliação Da selene Com o cavaleiro Selene Conduzirá seus negócios Com o michel Através de colombe Que agirá Como mediadora Informei os guardas Que ela é uma convidada Que aguardamos O humor de michel Como o esperado Melhorou Um final feliz Para variar Ok Ouro Tecido Oportunidade De ouro Isso aqui é interessante Mas não agora Jenny vermelha E mercadorias ruins Isso aqui é da Sarah Eu acho que eu vou Estar fazendo Faz tempo que a gente Não faz Sarah não pode Simplesmente vandalizar Nossos relatórios Não há registro Nenhum de nada disso Uma nota de Josephine Escrita em uma carta De um proprietário De terras afastada Líderes da inquisição Tem um relatório De uma reunião De recursos Que serão transferidos Para a mão Dos venatori Envio essa carta Com esperança De vocês terem Como descobrir Quem é responsável Eu ouvi essa possibilidade Ok Beleza Vamos mandar Vamos mandar A Sarah A Sarah está fazendo Muita besteira O dragão que Coríntios controla Parece um Arquidemônio Mas é algo Completamente diferente Para derrotar Essa ameaça A inquisição deve Aprender tudo O que puder Sobre dragões Frederic de Serol Autoproclamado Pesquisador de dragões Pode ter Alguma utilidade Entretanto Ninguém sabe Quando Coríntios Fará o próximo ataque Frederic e a inquisição Devem focar Na área de pesquisa Vamos lá É aquele cara Que a gente contratou Para a inquisição Observador das alas Vou botar isso aqui Para ser feito Vai levar 5 horas Mano Que bagulho louco Vamos lá Nós temos que julgar A criminosa Pelos crimes Que ela cometeu Contra O povo dela Vamos lá Vamos lá Olha Ela não foi tão ruína Ela podia ter sido Muito pior Ela podia ter fugido Can't ignore your crimes But it seems you had A noble purpose My crime was misjudgment The land sale was meant To bring prosperity In hard times Yet you kept taking Coin from the Red Templars Even after you realized What they'd done To the people Opa Vai reconstruir a cidade Acho que é a melhor punição Para ela Ela é igual Aquele prefeito Que a gente julgou Ela Estava numa situação Horrível E ela ainda Cuidou das crianças Então Tecnicamente A gente fez a coisa Certa aqui Do ponto de vista Do dilema Né Bom Vamos ouvir Tem diálogo com o Varric Faz tempo Não tem Não tem nada Para a gente falar Com o Varric Deixa eu perguntar Algumas coisas Tô louco Ah o Varric É andrastiano Não é Isso é interessante O Varric Ele gosta de histórias Românticas Então faz todo sentido Ele ser um andrastiano Além do mais Ele cresceu na cidade Né Vamos ser realísticos Pode ser Duas Você tem um ponto Olha só Ainda Que aconteceu Você foi salvado Da explosão Que levelou Uma monta E And fell out of the fade You fought a demon Inside your mind In the middle of a pitched battle Between Templars Face down one of the ancient magisters Who started the blights Had a mountain fall on you And lived Single-handedly save the Orlesian Empire One of those things Would be impossible All of them together That's a miracle Ok Hum Eu Eu tenho tipo um azar divino So On the basis of my Extraordinarily bad luck You think I'm Andraste's herald If you know the story of Andraste You know that bad luck Is sort of her thing Caramba Bom Vamos conversar com Deixa eu ver se o Solas Tem diálogo Greetings Hum O Solas não tem mais nada Pra gente falar Nossa bugou Olha isso Ruínas antigas Memórias Nossa Que anão era esse Caramba Caramba É legal falar com O Solas Sobre as paradas Do Fade Vamos lá Pro Veric Falar sobre o Rock A gente não perguntou Ah não tem mais coisa Beleza Bom acho que Sobraram pouquíssimos Diálogos Pra gente fazer Com Companions Agora Dorian Solas Vamos subir Vamos falar com O Dorian Eu acho que tem Algum diálogo Algum diálogo Com ele Depois daquelas Missões da História Ele tá escorado Aqui Deve ter alguma Coisa pra falar Ah não tem nada Não Quer fazer isso Não Sai fora Que viadagem Que viadagem Ok Intervinter Essas festas Envolvendo Política Devem ser Muito mais Intensas Você corre o risco De ser escravizado Deve ser Uma loucura Quem são esses aí Ah o cara Na minha frente Ele é filho do namorado da Vivienne, né? Aquele cara que a gente tentou salvar. Isso foi o nosso grande prazer, Harold. Isso foi muito o triunfo, não é? Eles te adoram. Eles parecem ser bacana. A família do Bastian parece muito agradável. Onde? Ordinarily, I would have warned you that Marceline has the temper of a hungry vulture, but she's quite taken with you. Laurent is a dear, almost as pious as his aunt, and new to a seat of great power in the Empire. And Marceline is one of the strongest voices among the Grand Clerics. Now they will both come to us for advice. The Inquisition is truly a power now, and there's no telling how far its influence will reach. But enough of this talk. Here, I have something for you. I commission this ring from the Formari, the greatest enchanters in all Thedas, for you. Obrigado. This is a generous gift. Thank you, Vivienne. Once it was customary for the circles to craft enchantments for their staunchest friends and allies. And you have been both. I must go to see my guests now. Another time, darling. Okay, Vivienne. It was a good dialogue, right? I don't know if the others have any dialogue for us to do. We're going to go... ... 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 bolas deixa eu pensar eu vou tá levando a serra mas não sei se eu levo a serra vou tá levando ver aqui vamos lá e investigue a área o deus dos segredos vamos lá e o e o e o e o exploradores no templo esse livreto parece ser uma coletânea de anotações a julgar pelas datas escritas em um período de três anos elas registram a busca por uma coisa chamada de sabedoria de dita man por um arquivista orlesiano lorde gretchen fox o deus é o fico dos segredos desapareceu com toda a sua família ou assim reza lenda no entanto seu sacerdócio ficou para trás e dizia-se que os sacerdotes detinham a habilidade de ver e saber tudo acredito que isso seja o resultado de magia não um dom divino magia fechada com tesouros que permanecem até hoje com a ajuda de meus companheiros espera provar isso acredito ter encontrado um tempo de dita men no local de descanso da sabedoria ou pelo menos a localização do último alto sacerdote que disse possui-la de tudo que reunir talvez seja possível invocar do é ter o espírito desse alto sacerdote aqui nesse lugar impossível no entanto o ritual de ir também evidentemente permitirá isso talvez um dos segredos detalhes mais antigos de que temos notícia não seja revelado aqui maluco personagens tem talento para colocar peraí eu vou pegar essa passiva aqui e as passivas elétricas são muito úteis um leque ou pega para isso aqui se defender de flecha e o velho que precisa pegar o veneno não né o velho que já tem tudo que é necessário para bater todas as passivas interessantes você recupera vigor para cada inimigo morto acho que vou pegar isso aqui para depois pegar isso aqui e vamos lá vamos vasculhar esse lugar aqui o templo perdido de dita men caminho das sombras e tá cheio de morto-vivo aqui nós uns poucos sussurramos aqui onde a sombra mora algumas palavras permanecem molcas verdades enterradas lá embaixo de onde nunca mais sairão que estranho o meu inquisidor conseguiu ler a câmara da miséria a cabeça da miséria eu sei que é uma coisa mais estranha eita e vamos lá e rouba e aí e aí e aí e aí Meu boneco Meu boneco ficou bugadão Ele parado Beleza, então aparentemente Este Totem que a gente pegou Seja lá o que for Está quente ainda Alguma criatura, seja lá o que for Está viva Selada dentro dele Eu devia ter trazido o Cole aqui Talvez ele pudesse dizer alguma coisa interessante Mas foi legal trazer o Varick Faz um tempo que a gente não traz ele Vamos carregar com o Inquisidor Tem coisa para ler aqui Ditamente se foi Disse ele Nosso Altíssimo nos traz Essa grave notícia O que devemos fazer? Para onde devemos ir? O que fazer Com os segredos antigos que queimam Em nossos corações Rapaz Pegue a língua dos murmúrios Isso aqui são restos mortais, né? Maluco Olha o dano em área Muito boa Essa adaga Para limpar inimigo Humanoide Exploradores do tempo Várias anotações Estão rabiscadas Em esse pergaminho Muitas rabiscadas Vão escritas Com letras pequenas e nervosas Revele o coração Una-o com a chama Juntos formarão a chave Para a libertação Avanço A tradução não é clara Eu também não acho Que esse braseiro Seja a chama A que se refere Para cá Está fechado, né? Talvez tem como abrir isso aqui Mas depois eu vou Opa Cadê você Solas Dá para dar Mind Blast? Não, não dá Não dá para tirar As coisas também Aqui O dispel Não funciona, cara Está destruindo a barreira Aos pontinhos Ah, quebrou Peça do mosaico Mosaico do quê? Ah Livres estão os escravos Interessante Eu não me lembrava De examinar Exploradores do templo Eles vieram até mim À noite Mas eu não deixarei Que a levem Eu vou encontrar A sabedoria de Dirtamane Sozinho Esses traidores Querem as riquezas Só para eles Eles não terão A menor ideia De como decifrar O restante do ritual Que fique registrado Que eu Lord Gretchen Fox Não tenho culpa Pelo que aconteceu A eles Não tenho culpa De nada disso Eu acho que eu me lembro Desse nome Esse sobrenome Fox Eu acho que eu me lembro De ter ouvido ele No primeiro jogo Ou no segundo O santuário Não vou descer aqui Agora não Definitivamente Tem um ritual Para a gente fazer Aqui Eu não vou fazer Agora não Câmara da Mágoa Penando Ah, isso aqui é livro Do Varick Penando na Cidade Alta Capítulo 7 Olha só Caramba, mano Bom Quem quiser ler Vou passar devagar Aê Como eu não li O primeiro livro Do Varick Eu não estou lendo Tá, galera Mas As histórias Do Varick São bem interessantes São bem legais Cadê a runa Explicando isso aqui Sempre tem uma runa Explicando Vamos lá Olhos da Mágoa Eita Eita Um demônio Finaliza Nossa Senhora Quase me matou Correu Filho da Mãe Cara Eita Tem uma Trachadinha Tem uma Travadinha Aqui, maluco O que que é isso aqui Que tá voando Acho que é coisa Do Solas, né É a habilidade dele Olha isso Marca de Horror Arcano Coração de Horror Arcano Seda Beleza Era pra ter alguma coisa Pra gente Desbloquear aqui Uma runa na parede Tudo Mas não Não tem Aqui dentro Tem que vir Na porta Vamos dar a volta Eu vou ir lá Até aquela porta Que eu não fui Do outro lado É justamente a porta Que eu falei Que dava pra chegar Pelo outro lado Aparentemente Não dá Só pode ser aberta Por um tipo De mecanismo Droga Tá bom Tá bom Tá Legal Então não é aqui É A gente tem que Continuar a exploração Aí em algum momento A gente vai ter A Tá abrindo Esse portão Vamos dar a volta Então Continuar Olha que bonito Mano O Dragon Age Ele se passa Num mundo Onde Essas feras Fantásticas Elas Estão praticamente Extintas Por exemplo Grifos e dragões Tem dragão Xaviel Ficou ornamentada Não dá pra abrir Tem dragões Em Dragon Age Mas É raro E Os grifos Estão extintos Selado Com magia Nada abre Aqui Nada que Nada que a gente Quer fazer Dá pra fazer Aqui Examinar Tem um cadáver Aqui Explorador Esse humano Esse humano Era um guerreiro Morto talvez Há alguns meses A pele está seca E esticada Sobre os ossos Do que se pode inferir Do cadáver Foi esfaqueado Pelas portas Ele tem uma expressão De terror Congelada No rosto A tocha apagou Aqui tem um glifo A tocha apagou Na minha mão Eu passei Embaixo d'água Vamos arrombar Aqui Aquilo ali É uma planta Ah Eu quero Outra tocha Requer fogo Do véu Só tem como Checar Se eu tiver O fogo Do véu Aceso Tem uma runa Aqui Criptas Esquecidas Armadura Do batedor Mais coisa Pra ler Não dou a mínima Para o que O Lord Gretchen Afirma Havia vozes Na noite anterior Sussurrando Para nós Enquanto dormíamos Não são medos Tolos É esse lugar Vale a pena Encontrar esse Artefato Que ele caça Se isso Atrai espíritos Enquanto buscamos E como os espíritos Sabiam nossos nomes Eles sabiam Coisas pessoais Acontecimentos Que eu preferiria Esquecer Eu iria embora Se não tivesse Que renunciar A todo o meu Pagamento Por meses de trabalho Ah Ficou pelo dinheiro Morreu Ó Paradigma brilhante Cadê o Solas Aqui Vamos acender Ali Eita Quatro de seis Aqui Derruba todo mundo Do chão Meteoros Voltando disso Esse grupo Tá bom Ah Pegamos uma chave Essa chave Vai justamente Abrir A porta Que a gente Não conseguiu Abrir aqui Vamos lá Uma coisa Pera aí Tá sem música Eu esqueci De ativar A música Aqui Ah Tem umas paradas Pra ler Aqui Tinha esquecido Tem essa daqui Nosso altíssimo Nos enganou As palavras Melífluas Que escorrem De sua língua Conhecemos o desespero Que elas ocultam Nós discípulos De ditamente Sabemos a verdade Agora mais do que nunca Tá faltando Mais uma runa Em algum Ali Senão a gente Não entende O que tá rolando Ah lá Faltam 4 de 7 O altíssimo Promete segurança Eu protegerei Nossos segredos Antigos Ele diz Tudo que dita Menos concedeu Ficará seguro Mas é nosso Sangue Que ele busca Um sacrifício Sombrio E ímpio Uma prisão Do mal Para nos manter Lá dentro E todo o resto Fora Ah Luto O cara Quer que as pessoas Se sacrifiquem Por livre e espontânea vontade Quer dizer Sejam sacrificadas Por livre e espontânea vontade Tecnicamente Sacrifício Já é por livre e espontânea vontade Se você não quis Sacrificar Então você foi morto Eita Tem um horror arcana Eu não vou ali não Agora não Agora eu não vou lá não Portão é pro outro lado Portão é pra cá A chave não vai abrir nada Aí a chave só abre aqui A chave nos traz pra cá A alavanca abriu o portão Mas eu não podia ter aberto Esse portão Com o meu personagem Vamos olhar aqui Caminho dos segredos Nada pra cá Nenhuma runa Um artefato élfico Esses artefatos não servem pra nada Só pra dar influência pra inquisição Sua mente que não pensa Sua língua Que não fala Sua mão que não toca Seus ouvidos que não escutam Seus olhos que não veem E assim nosso Altíssimo ficará Ele se juntará a nós Em nosso silêncio Eita Se eu passar por aqui A tocha vai apagar Vou vir pra cá primeiro Nada Eu não vou vir pra cá agora Senão a tocha apaga Vamos vir pra cá Com muito cuidado Pra não apagar a tocha Passar longe da água Pra cá tem algo pra quebrar Mas o que tem aqui? Se eu pular pra cá O que tem aqui? Ah lá, pulei Ah Aqui era justamente o lugar Que eu acabei de vir Estranho Ah, aqui tem um pedaço Do item que eu preciso Mas peraí Eu quero ver o que tem aqui dentro Vou precisar de alguém Pra golpear aqui Vai lá, Blackwall Mais uma runa Eles virão nos pegar Durante a noite Os que roubam As palavras dos nossos lábios E nosso Deus não mais Se ergue em nossa defesa Nos agarramos As paredes As paredes Oramos Agora para Uma aurora Que jamais chegará É, maluco Vocês vão morrer Na escuridão E a tocha apagou Barba de necrófago Não dá pra pegar Eu odeio quando Essa planta Fica num lugar Ruim de pegar É a pior coisa Que tem Vamos lá Pula Vamos lá Vamos pegar o item aqui Orelhas da negligência Eita Eita, maluco Pera aí Tem dois aqui Vou tacar um especial Boa, isso aqui tá bom Filho da mãe Difícil enfrentar esse inimigo Morreu Consegui tacar a marca A marca do assassino nele Ele explodiu Caramba, cara Esse inimigo é muito forte Porque ele tá com os feitiços em você Ele marca você com a magia A magia vai te acertar E você vai perder vida E é isso aí É bizarro a habilidade do horror arcano De arrancar seu HP Pera aí Que aqui tem Aqui não tem nada É pra cá Eu não abri aqui Tem mais um lugar pra cá Óbvio, né Que é o último negócio que falta Mas pra cá tem alguma coisa interessante Olha, mais uma Não aceitaremos Não aceitaremos Os segredos são loucura em nossos ouvidos Mas são nossos O Altíssimo não pode tomá-lo de nós Apenas Itamé Nosso selador Apenas ele E se ele não tomar os segredos Eles serão nossos para sempre O que que aconteceu aqui, cara? O que que deu aqui? Tecnicamente eu peguei Eu li todas as paradas aqui, né Não ficou muito claro Ficou Ficou óbvio que eles enlouqueceram Assim como qualquer outro Grupo de Elfos ou exploradores Que tenta roubar um segredo De um deus antigo, né Ficou meio óbvio Hum, dá pra abrir aqui Esse era o mecanismo Que a gente tinha que mexer Vamos lá Coração da melancolia Por seu coração Por seu coração Nosso Altíssimo ficará O segredo que ele guarda Ele guarda conosco A vigília que faz Ele faz conosco Seu medo não nos enfraquecerá Ninguém virá Caro mentor Em nossa eternidade Só a escuridão reina Maluco Ai, mais bicho Aí é injusto, né Pronto, esse aqui já foi Esse aqui já foi pro saco Meu amigo Que bicho ignorante Toma Agora você tá morto Ah, consegui Se não fosse minha habilidade De ficar invisível E dar dano O negócio seria difícil aqui Tamo quase terminando aqui Agora é só voltar pro meio agora Voltar aqui pro meio E inserir As partes do corpo Desse tal Deus antigo Lá no altar Vamos ver o que que vai dar Acho que eu já explorei tudo, né Deixa eu ver Explorei tudo Não tem mais nada aqui Peguei tudo Li tudo Vamos lá Ah, olha só Será que tem uma ordem correta Pra colocar os restos mortais aqui Deixa eu ver Uma série de papéis e bilhetes estão enfiados em uma pequena caderneta Ela está manchada com sangue seco e coberta de poeira O registro mais legível é o último Ainda não sabemos ao certo porque Lord Gretchen fugiu durante a noite Os outros acham que foram os pesadelos Mas também dizem que são vozes que falam com ele Fizemos uma votação Decidimos continuar a busca pela sabedoria de Gretchen também Caso contrário, perderemos tudo para que os trabalhadores Perderemos tudo para que trabalhamos Eu e minha dicção Tentar juntar todas as anotações de Gretchen não será fácil Só consigo pensar que precisamos colocar as relíquias reveladas pelos braseiros nessas chamas É tudo parte de algum ritual élfico Acho A única parte macabra são todos esses órgãos dissecados Lord Gretchen acreditava que eram do alto sacerdote desse tempo E que de algum modo estamos reconstituindo ele Acho perturbador que os elfos tenham dissecado seu alto sacerdote Para início de conversa É, isso é esquisito, parece um ritual tevinterano, né? Ahn... Será que tem uma ordem? Vamos lá, mãos Eu recomendo cautelar Não há certeza de onde esse ritual antigo vai nos levar Ok Ahn... Orelha Ahn... Olho Coração Cabeça E... Língua Ih, demônio Invocar o altíssimo O altíssimo não parece tão alto É um demônio do gelo, cara Eu não posso ir lutar com ele agora Tem que lutar com esses aqui Não, real, vou explodir o inferno Toma Nossa, olha o dano, cara Que a gente deu O coração desse lugar Aqui é onde os rituales antigos e rituais Poderam se colocaram O Solas teve uma fala bem nada a ver agora No meio do diálogo ele falou sobre o local Como se tivesse sido a primeira vez que ele chegou aqui Maluco, o bicho não morre Ai, deixa eu me levantar Tacar uma especial Maluco, o altíssimo é forte Oh, bicho ignorante Tacar fogo ali Tirar a barreira dele Agora sim ele vai morrer Tem morto-vivo me atacando, cara Eu vou subir na escada Derrubei O que tá acontecendo aqui? Matamos o altíssimo Eu acho que esses mortos-vivos eram todos os seguidores do templo, né? Ou ele pra se vingar Transformou todo mundo em morto-vivo Ou eles se sacrificaram e resolveram morrer junto com os segredos do tempo Transformando o sacerdote deles em... Uma maldição Uma peça do mosaico Tá faltando peça desse mosaico, hein? Os escravos, a gente tem que montar ele depois Talvez eu tenha deixado alguma pra trás Ok Sabedoria de ditamento Nossa, um escudo nível baixo Bem nível baixo esse escudo aí Deixa eu ver Mais dano pra cada inimigo próximo Não é bom não, cara É ruim Nossa, é ruim Constituição, defesa É bem ruinzinho O do Blackwall é mil vezes melhor, cara É... Acabou Fizemos tudo o que tinha que fazer nesse templo aqui amaldiçoado Somente a Inquisição foi capaz de entrar aqui Pegar tudo o que tinha de valor e vazar É isso, mano Vamos voltar pro Kip Ou não tem como sair daqui Acho que é só pela porta, né? Deixa eu ver Bom Eu acho que eu vou tá pegando umas missões aqui no... Na mesa, né? Aprenda mais sobre dragões Isso é interessante Encontramos um ninho de ovos de dragão intacto Que estão sendo chocados na fortaleza Apenas com propósito de estudo, é claro Filhotes de dragão são muito perigosos? Não descobrimos muito mais De acordo com relatórios de testemunhas Os dragões adultos nunca se aventuraram a chegar perto De onde o lírio vermelho cresce Mesmo podendo fazer isso facilmente Só posso concluir que as criaturas entendem Instintivamente que o lírio vermelho é uma ameaça Interessante, né? Ganhamos um machado pra gente fazer Quais são as outras missões que estão faltando aqui? Ajude o povo de Sarnia A Dama Pauline foi sentenciada a dar socorro às pessoas de Sarnia Que sofreram por causa de sua aliança com os Templários Vermelhos Ela comprou suprimentos para a cidade Mas está com dificuldade de mandá-los rio acima Ela pediu ajuda? Tá bom Bom, eu vou encerrar por aqui, galera No próximo episódio a gente vai estar provavelmente Provavelmente fazendo a missão da história que ficou faltando Que é essa daqui Aqui jaz o abismo Vamos estar invadindo a fortaleza de Adamant É isso, mano Fui